Bom, outra questão importante, um dado bastante importante, nós até colocamos aqui na abertura do jornal. Aliás, tem dois dados que me chamaram a atenção. Um, obviamente, é a questão dos estupros. Ainda que, eu estava lendo a matéria dizendo que os estupros em 2015 foram menos do que em 2014. E a outra é que, sei lá, mais de 60% acha ou apoia aquela frase que diz que bandido bom é bandido morto. A Patrícia Nogueira, que é coordenadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, gentilmente aqui conosco. Patrícia, boa noite, bem-vindo, obrigado pela participação. Patrícia, diminuiu o número de estupros? Olha, quando a gente olha para os dados de 2014 em relação a 2015, os registros de ocorrência, que é o que a gente trabalha nessa pesquisa, diminuíram. Ou seja, a gente teve menos relatos nas polícias de casos de estupro. Agora, isso não significa que as situações de fato tenham acontecido. A gente precisa comemorar, mas com uma certa cautela, essa redução. Pode ter acontecido que apenas o número de registros diminuiu, porque as mulheres, em alguma medida, se desencorajaram a denunciar isso nas instituições policiais. A gente tem que analisar um pouco esse dado com essa cautela. Entendo. É que eu vi e me chamou a atenção, né? Quer dizer, já é um número extremamente alto. Quer dizer, se ele diminuiu em relação a 2014, quanto era em 2014? A gente estava na casa de 50 mil casos registrados e a gente foi agora, em 2015, para 45 mil, grosso modo. Agora, uma coisa que é importante ressaltar, como eu dizia, né? A gente sabe que o crime de estupro, ele é muito subnotificado. Tem algumas pesquisas nacionais e internacionais que mostram isso. E no Brasil, uma pesquisa do IPEA, principalmente, que traz esse dado de que só 10% das vítimas de agressão sexual registram os casos nas polícias. Só 10%? Só 10%. Então, o que ele está mostrando aí... Pode ser que seja 10% do que, de fato, acontece. Agora, desculpa. Por que as pessoas não comunicam na polícia? São diversos os motivos e acho que o que a gente pode destacar é, principalmente, a questão do medo. As pessoas, elas têm medo da sociedade, do julgamento que ela vai ter na sociedade, ao saber que foi vítima de um estupro. Tem medo do agressor. Então, se eu denunciar a pessoa que me agrediu sexualmente, o que vai acontecer comigo depois? O que vai acontecer com ele? Pode ter represália. Muitas vezes é um membro da própria família, é um tio, um primo, um pai. Então, isso tem um convívio social que ela vai ter que lidar com isso depois. E também uma questão do acolhimento que essas vítimas recebem nas instituições policiais e da saúde. Às vezes, as pessoas se desencorajam de denunciar porque sabem que não vai ser bem atendido, vai ter que reviver essa história. Enfim, tem a questão do acolhimento que é oferecido pelo poder público para essas vítimas. Agora, Patrícia, você falou, pode ser um primo, um pai, etc. Essas ocorrências domésticas, elas são significativamente altas? São. Tem algumas pesquisas que apontam, não tenho o percentual agora para comentar, mas que é normalmente, a maioria dos casos... A maioria dos casos? A maioria dos casos, o agressor é um conhecido da vítima. Agora, quando a gente olha por classe social, há também distinção, ou seja, pessoas de uma camada mais economicamente superior, denunciar mais, denunciar menos? Há isso ou não? Eu acho que isso é um ponto interessante de tocar porque a gente costuma dizer que, infelizmente, a violência sexual é um crime democrático. Ela acontece em todas as camadas sociais, talvez em uma classe mais alta, em que a gente tenha um esclarecimento um pouco melhor de quais são os direitos, de quais são os canais, por onde a gente faz a denúncia, isso acaba sendo um pouco mais notificado. Mas, em termos de ocorrência, acontece com todas as classes, em todas as cidades, de todos os portes. Agora, quando a pessoa faz uma denúncia como essa, ela tem o seu nome preservado? Tem, tem. Não precisa... a denúncia é um registro da polícia, né? Até para a pessoa saber, porque, às vezes, muita gente não sabe. Claro. É um registro que é feito na polícia, é um boletim de ocorrência, como um boletim de qualquer outro crime que você vá denunciar. Entendo. Eu digo, mas ela pode solicitar, por exemplo, segurança pessoal? Isso quem determina, na verdade, é a justiça, mas, em alguns casos, a gente tem o que a gente chama de medidas protetivas, né? A Lei Maria da Penha institui alguns mecanismos em que a mulher que é vítima, não só de violência sexual, mas de violência doméstica, né? Ela pode, sim, se comprovado que ela tem um risco eminente para a segurança dela, solicitar algumas medidas protetivas. Isso quem vai conceder, isso é dado a entrada pelas polícias e quem concede é a justiça. Deixa eu perguntar o seguinte, antes de ontem, acho que nós mostramos aqui uma pessoa, um rapaz, que agrediu a namorada dele dentro de um bar. E foi filmado por alguém no seu telefone celular e aquilo viralizou na internet, acabou passando também para os grandes veículos de comunicação e até estava acompanhando e ele acabou se entregando à polícia. Quer dizer, hoje, dada essa facilidade de registro, isso chega a inibir a pessoa da agressão? Olha, pode até acontecer, mas o que eu acho que é importante destacar é que a gente tem, na verdade, uma cultura que legitima esse tipo de comportamento, né? Tem um outro dado que a gente traz, uma pesquisa lançada um pouquinho antes dessa, em que 37% da população brasileira concorda que uma mulher que se dá ao respeito não é estuprada. Espera um pouquinho, como é que é 37%? Da população concorda com essa afirmação de que a mulher que se dá ao respeito não é estuprada. O que quer dizer se dá ao respeito? Justamente, e aí é o que a gente vem, vem discutindo, né? Quer dizer, é subjetivo isso? É a mulher que não usa uma roupa curta, é a mulher que não está andando sozinha à noite, são os conceitos que a gente tem de fatores que favorecem que uma mulher seja estuprada. Agora, isso é tão relativo, né? 37% 37% Quer dizer, punem a vítima Culpa, pulizam a própria vítima pelo que aconteceu com ela. É claro, todos nós temos os nossos valores morais, as coisas que a gente acredita, como deve se comportar, como não deve se comportar. Agora, o estupro ele é um crime, e se ele acontece, ele não é culpa da vítima, ele é culpa do agressor. O que é? Isso é uma questão cultural? É uma questão cultural. Acho que tem a ver até com a própria formação que a gente dá, desde criança para os nossos meninos, para as nossas meninas, né? Como a mulher tem que ser, como o homem tem que ser, que o homem tem que ser o garanhão, tem que chegar, tem que roubar o beijo. Assim, a gente já vai crescendo numa cultura em que, enfim, o corpo da mulher, enfim, acaba sendo objeto público, né? Vamos dizer. Entendo. Agora, eu queria te perguntar assim, e essa história de que bandido bom é bandido morto? Até me lembra uma campanha eleitoral no passado aí, com candidato a prefeito. Pois é, esse é um outro dado que a gente traz, né? No décimo ano de segurança pública, que é a publicação que traz esses dados. E isso vem de uma pesquisa que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez junto com o Datafolha. Então, a gente foi perguntar para a população. E aí, 57% da população concordou com essa afirmação, o bandido bom é um bandido morto. É uma frase contraditória, né? Porque, ao mesmo tempo, quando a gente olha para algumas outras questões da mesma pesquisa, a gente vê, por exemplo, que 70% da população concorda que a polícia exagera no uso da violência. Então, ao mesmo tempo que a população legitima que a polícia haja como tal, ou seja, tem que matar, já que não tem justiça, a gente tem que fazer, o policial tem que fazer a justiça com a própria mão, a população também teme ser vítima dessa própria violência. Então, você realmente tem um dado contraditório. Quer dizer, a violência é boa quando é praticada contra os outros, não contra mim. Exatamente. E a população manifesta esse medo, né? Agora, isso é uma coisa que a gente tem que discutir. À medida que a população legitima esse tipo de comportamento, a gente chega em alguns índices altíssimos de letalidade policial, né? Ou seja, quando a polícia, no exercício da sua função, mata. No Brasil, a gente teve 3.345 mortos pela polícia em 2015. É um número muito alto. É mais alto do que algumas taxas que a gente vê, por exemplo, em Honduras, na África do Sul, países que têm um nível de violência tão grande quanto o nosso, mas que, na atuação das suas polícias, acontecem menos mortes. A Patrícia Nogueira, coordenadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, gentilmente aqui conosco. Patrícia, quando dados como esses que você comentou agora conosco são divulgados, eu suponho que isso, uma quantidade maior de pessoas na sociedade brasileira, as cidades estão em todos os lugares, tomam contato com eles. Você acha que isso contribui para que diminuam os casos? Esse é o objetivo. É que mais pessoas entendam o que está acontecendo e o que é um estupro, o que é um crime, né? E também que as políticas públicas consigam atuar de uma forma um pouco mais focalizada, né? À medida que a gente tem uma melhoria nos registros, em que mais pessoas denunciem, em que mais pessoas façam o registro dessas ocorrências, a política pública, ela consegue olhar com foco melhor onde isso está acontecendo, com quem, em que circunstâncias, e aí a partir disso ela consegue responder melhor, né? Então, o objetivo da publicação é trabalhar com a sociedade, mas também trabalhar com os nossos gestores, né? Informá-los do que está acontecendo com um diagnóstico preciso, para que eles usem isso como insumo para melhorar as políticas públicas. Entendo. Quer dizer, então, eu posso ter uma ideia que isso também contribui, chega na educação, ou seja, estimula a educação em todas as pessoas para saber o que está acontecendo. Eu acho que sim. Acho que não tem como a gente chegar num dado como esse, de que a cada dia a gente tem 165 pessoas estupradas no Brasil, e isso não mexer de alguma forma, não gerar uma discussão, seja um assunto na mesa do jantar, seja um assunto com o colega do trabalho, isso acaba estimulando um pouco essa discussão. Todo mundo tem um relato, tem um caso, e com isso a gente acaba criando um pouco essa consciência na sociedade do que é esse crime, como é que a gente faz para resolver, né? Então, Patrícia, muito obrigado pela sua gentileza, obrigado pela participação, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Muito obrigado.